Oi gente, boa tarde! Deixa eu acenar pra vocês. Ei Cris, linda! Ei, Gavi! Gente, como é que vocês estão nessa segunda-feira à tarde? Me conta. Ó, eu falei que eu ia fazer a live duas e meia, gente, mas eu cheguei tarde. Eu tô aqui na plataforma, quem conhece aqui sabe. Gente, eu não posso contar pra vocês. Eu tava falando com as meninas ali agora, eu falei, gente, a gente não pode contar pro povo o que acontece aqui. Vocês não têm noção dessa vida. Mas sabe o que é que é o legal? É que a gente desfruta o tempo inteiro, gente. A gente desfruta o tempo todo aqui. Ei, Noemi, tudo bem, amores? E na verdade, é a primeira live que eu faço esse horário, assim, sabe? Duas, é... Tipo, três e meia já, né? Quase quatro horas. Mas quando você se propuser em fazer algo, gente, faça. Por mais que isso fique atrasado, por mais que você entre depois, faça aquilo que precisa ser feito. E se você se comprometeu com você de fazer, faça por você. Sabe por que eu tô percebendo? Quando a gente quer fazer algo e você se compromete e não faz, você perde credibilidade. Mas não é com as pessoas, é com você mesma. Sabe? E aí, quando você começa a perder credibilidade com você mesma, você para de confiar em você. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Vou falar com vocês os três P's. Anota aí. P, P, P. Na verdade, gente, são seis P's. São três P's que fazem a gente travar a sua vida. Depois eu vou dar os outros três P's que são intermediários. E depois os outros três que é o antídoto. Pra você poder desbloquear a sua vida. Chega, comenta. Ei, Aline, você não tá aqui não, né, bonita? Vou te dar só uma cena aqui pra você... Chega mais. Gente, eu coloquei até uma música, né? Pra gente ficar bem. Sabe qual que é o segredo da vida? Eu tava pensando nisso ontem. Porque ontem eu tava... Eu fiquei o dia inteiro resolvendo umas coisas da minha mentoria. Mas, gente, eu amo criar. Eu amo criar as coisas. Eu amo estudar. E a partir daquilo que eu estudo, eu crio as coisas que fazem sentido pra mim. Então, isso eu amo. Só que ontem eu fiquei muito no operacional, sabe? Ontem eu fiquei muito no... Olhando suporte. Olhando as coisas que eu precisava de fazer pra minha mentoria. Sabe aquelas coisas bem chatinhas de operacional? E aí, eu comecei a ficar irritada. Falei, ai, mas que coisa. Eu quero criar. Eu quero fazer as coisas. Eu quero estudar. Montar meus slides das minhas aulas. E fiquei naquela coisa chata. E aí, eu comecei a perceber que o segredo, gente, tá no desfrute. A gente precisa desfrutar a todo momento do que a gente faz. Porque se você não desfruta, se você não tem prazer naquilo que você tá fazendo, aquilo vai virar um fardo. E aí, depois, você vai querer buscar esse prazer em outras coisas. Tanto que eu me vi ontem querendo ir pro shopping comprar. Ou querendo ir comer porcaria, sabe? Tomar sorvete. Comer porcaria. Eu falei, por que eu tô buscando esses prazeres? Esses prazeres imediatos que a gente chama. Que é um dos pontos que eu vou falar com vocês hoje. Porque eu não tô desfrutando. Então, como a minha vida hoje, eu não tive prazer nela. Eu vou ter que buscar os prazeres nesses vícios. Na bebida, no consumismo, na droga, no álcool, no açúcar. Enfim. Em qualquer lugar onde eu vou conseguir pegar esse prazer que eu não consegui lidar durante o dia. Por isso que é tão importante a gente desfrutar a todo momento, gente. Se tem algo na sua vida que você tá fazendo que tá pesado. Arruma algo pra desfrutar, sabe? Coloca uma música. Vai dançar, sabe? Vai bater um papo. Pega uma coisinha pra você. Faça algo que te preencha, sabe? Coloque prazer na sua vida. E no dia a dia mesmo. Porque, por isso que eu... Sabe o que eu via muito lá no banco? A gente trabalhava no banco o dia todo. E aí, raro são as pessoas que trabalham lá porque querem, sabe? Que trabalham lá porque amam, porque é propósito. A maioria trabalha lá por causa de dinheiro, porque precisa. Não tem muita escolha. E aí, gente, saia do banco, já queria ir pro boteco, beber, já queria fazer as coisas. Por quê? Porque eu fiquei o dia inteiro fazendo aquilo que eu não gosto, que eu não amo, que vai chegar agora, eu preciso de ter prazer na vida. Sabe? Eu mereço, né? Eu mereço ter prazer depois de ter ficado o dia inteiro estressada nesse trabalho. E aí, sempre esses prazeres são esses prazeres da terra. Que não nos preenchem, entende? Que não são saudáveis pra gente. Então, pensa... Quando você for fazer algo... Gente, isso sim, é um segredo que eu tô abrindo pra vocês. Tem muita gente que não vai pegar isso que eu tô dizendo hoje. Mas eu vou plantar uma sementinha dentro de vocês. Desfrute em tudo que vocês estão fazendo. Vai por mim. Isso vai melhorar a sua vida, assim... 300%. Por isso que eu botei uma música pra gente, ó. Baby. Eu não sei cantar, né, gente? Minha voz é péssima. Gente, mas vamos pros... Conteúdos de hoje. Eu vou falar hoje com vocês os três pés que fazem a gente travar na vida. Anota aí. Primeiro eu vou dar a eles, depois eu vou explicar. Por quê? O que que eu peguei na minha vida? O que que me bloqueou? O que que me travou de cumprir meu propósito? De fazer aquilo que eu precisava de fazer? Por que que, às vezes, você quer fazer algo, mas, tipo, algo te paralisa? Sabe? Algo não faz você avançar. E você nem entende o porquê. E é engraçado que eu vim pra Alphaville e eu... E eu já sabia disso, né? Assim, eu já tinha uma... Eu já tava crescendo, eu já tava amadurecendo e mesmo assim eu fiquei bloqueada. E mesmo sabendo daquilo que precisava de ser feito, eu continuei não fazendo. Sabe? Eu ainda continuei deixando pra depois. Pra vocês terem uma ideia, gente, a minha mentoria eu lancei só agora. Daí eu lancei a mentoria quinta-feira. Eu tô em Alphaville desde agosto, desde setembro do ano passado, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Oito meses. Agora você pensa assim, Ana, mas você cresceu, você amadureceu. Eu, lógico, eu cresci muito aqui. Só que eu comecei a pensar, o que que me travou pra estar onde eu tô hoje? O que que me bloqueava? E aí eu vou dar pra vocês os três P's e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, tá? O primeiro P... Ai, são três P's. Ó, vamos falar os três de uma vez pra vocês anotarem. E eu tenho certeza, gente, que isso que acontece comigo, acontece com muita gente que tá aqui nessa live. O P, procrastinação, perfeccionismo e prazeres imediatos. Foi os três P's que me bloquearam quando eu quis avançar, entende? E é engraçado porque eu já tinha feito o meu movimento. Muitas vezes você vai fazer o movimento, você vai despertar, você vai acordar pra vida e mesmo assim não vai ter resultado. E mesmo assim as coisas não vão andar, sabe? Você ainda vai ficar travado, você vai ver que tem algo ali que ainda... Por mais consciência que você tenha, por mais que você já tenha um estudo, já tá ali, né? Se movimentando pra aquilo acontecer, as coisas vão travar. Então você vai ficar indo e indo e nadando. Pô, fala nadando e morre na praia, né? Nada, nada, nada e as coisas não acontecem. Tem uma coisa que eu quero falar com você sobre isso. Alguém me lembra depois, mas eu vou falar agora não. Porque agora eu vou falar dos P's. E aí eu pensei nesses três P's que foram os que mais me prejudicaram. O primeiro, gente, que pra mim é o... É assim... Vou te falar que é a base. A base. É a procrastinação. Procrastinação é assim... Quantas vezes eu falei que eu ia fazer e não fiz. Quantas vezes eu planejei algo e não cumpri. O quanto a procrastinação te paralisa. Gente, a procrastinação é a ladra da sua alma. Pensa que você quer fazer uma coisa. Você tem um planejamento. Você tem um propósito pra cumprir. Você quer abrir uma empresa. Você quer lançar um projeto. Você tem algo pra poder fazer. E aquele algo vai transformar pessoas. Vai te fazer crescer. Aquele algo vai fazer você cumprir algo maior que você veio aqui. A nossa alma sabe o que a gente veio fazer aqui. A nossa alma sabe. Só que quem manda na gente... São as nossas emoções. Né? Então assim... Por mais que eu sei o que eu preciso fazer... Na hora H eu não faço. Na hora H eu vou travar. Na hora H eu vou falar assim... Gente, eu sei que eu preciso me alimentar melhor. Eu sei que eu preciso comer saudavelmente. Amanhã eu vou comer assim... Só fruta. Não vou comer nada de errado. Aí chega amanhã e o que acontece? Nada que eu falei que eu ia fazer eu fiz. Por quê? Quem manda na nossa vida são as nossas emoções. A nossa alma... Agora fazendo, né? Comparando com a nossa alma. A nossa alma sabe o que precisa ser feito. Mas quem vai mandar na nossa vida... É aquilo que a gente não tem resolvido dentro de nós. É o nosso inconsciente. E aí vem a procrastinação. A procrastinação ela é a ladra da sua alma. Se a sua alma quer fazer algo... Ela vai lá e rouba. E fala... Não, você não vai fazer isso não. Você vai ficar quietinho aqui. Sabe qual que é a irmã da procrastinação? A que anda junto com ela? É o outro P. Que também... Esse outro P... Eu anotei algo pra falar com vocês. Que é o P da preguiça. Quem aqui tem preguiça, gente? Não. Hoje não. Mas eu já tive muita. Muita. Eu vou dar uma dica... Vou dar um... Dica não. Um exemplo pra vocês. Eu tenho uma live que é 6 e 6 da manhã. Toda terça e sexta. Gente, toda terça-feira. Quando o celular desperta pra eu poder ir fazer a live... Primeira coisa que vem... A preguiça. Pra que que você vai levantar daí? Fique quietinho. Tá frio aqui em São Paulo. Tá um gelo. Tá frio aí. Pra que que você vai levantar? Abrir uma live agora. Não tem ninguém que vai te ouvir. E aí começa... A preguiça. Eu anotei algo que eu tava lendo. Que a preguiça... Ela é o centro de todos os vícios. Sabe por quê? Porque a preguiça... Ela sempre vai te puxar pra baixo. A preguiça vai fazer você se economizar. E aí, gente... Quando a gente se economiza... Quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente veio fazer... A gente não cumpre. A gente estagna. E a preguiça vai fazer você se economizar. Não se entregar pro mundo. E a preguiça é o contrário da vontade. A vontade é o movimento. O movimento é a sua essência. Tudo está em movimento. Eu estou em movimento. Então, essa é a minha essência. É estar em movimento. Se eu tô com preguiça... Eu paraliso. Eu estagino. Eu me economizo. Entende? Então, eu não vou levantar pra fazer a live... Porque eu vou me economizar. Eu não quero gastar energia. Eu prefiro não levantar. Quantas vezes... Gente, eu deixei de fazer algo por preguiça. Porque eu não tava com vontade de fazer. Porque... E a preguiça, ela te toma. Sabe? De uma certa forma que ela vai te paralisar. E ela é a irmãzinha da procrastinação. Porque aí vem... O que é a procrastinação? Ela sempre vai deixar pra depois. Ela vai postergar. Todo P vai ter um P juntinho com ele. Tá? Vocês vão anotar. Não tem como eu mostrar pra vocês a sequência. Mas vocês vão anotando aí. É um P de procrastinação. Faz uma setinha e coloca postergar. Caiu aqui. O que é postergar? Deixa pra depois. Amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço. Né? E quando der... E aí você vai empurrando com a barriga. Né? Como é que eu curo a procrastinação? E aí vem... Porque todos os pés... Vai ter um antídoto. Vai ter aquilo que vai resolver. Só, gente... Não adianta nada. Eu ter a consciência disso... E não levar pra prática. O conhecimento... Ele é muito bom. Muito bom você criar consciência, né? Ter conhecimento. Mas o que vai fazer eu cumprir isso ou não? É a prática. O conhecimento vira sabedoria quando eu pratico ele. Então vocês vão ter que ir pra prática. Eu vou falar aqui tudo que precisa fazer. Tudo que eu fiz. Né? Pra poder sair desse lugar e começar a me movimentar. Que lancei minha mentoria. Fiz minhas aulas ao vivo. Tô fazendo live toda semana. Só que precisa de praticar. E é fácil, Ana? Não é. Por quê? Porque a preguiça vai bater na sua porta. Tudo... A gente chama de nossos vícios, né? Os vícios emocionais vão bater na sua porta. E o que eu preciso fazer com eles, Ana? O que eu preciso fazer com eles? Curar. Ressignificar. Enfrentar. Sabe o que eu falei uma vez? O que eu falei na minha live? Que o passado... O que são as nossas emoções? Tem uma carga emocional que a gente traz no nosso passado pro dia de hoje. O passado, gente, ele precisa ser resolvido, ressignificado e perdoado. Você não pode... Enquanto você não resolver, ressignificar e perdoar o seu passado, ele vai virar o seu presente. E aí você vai viver mais passado do que presente. Você vai carregar toda essa carga pro seu dia a dia. E aí você vai se ver bloqueada, vai querer fazer algo e não vai conseguir fazer. Vai travar a sua vida e você não vai entender o porquê. As suas emoções. São elas... As nossas emoções é que nos conduzem em agir certo ou errado. E aí... É fácil de enfrentar? Não é. Por quê? Porque é muito mais fácil ir pros meus vícios emocionais. É muito mais fácil eu aceitar. Entende? Eu ficar na zona de conforto. Eu não enfrentar as minhas dores. Você acha que é fácil eu levantar 5h50 da manhã pra fazer live? É muito mais fácil eu ficar na minha zoninha de conforto. Eu ficar lá na minha cama, cobertinha. E não caçar confusão. Preocupa não. Fica aqui quietinho. Os seus vícios emocionais, eles vão te distrair. Eles vão tampar o buraco. Eles vão justificar os seus fracassos. E aí você vai colocando lá todo mundo. Suprindo os seus prazeres, as suas vidas e tudo. E não vai fazer o que precisa ser feito. Aconteceu uma situação hoje comigo que o vício emocional queria voltar até a Luana. Exatamente. Então, gente, é preciso enfrentar. E esses vícios, né? A maioria vem porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. A gente precisa governar sobre nossas emoções. E sempre tá ligado com algo do seu passado. Vai lá e vê. Qual foi a primeira vez que eu senti isso? O porquê? O que realmente eu tô sentindo agora? A procrastinação, quando eu falo que é a larga da sua alma, lá na sua infância, você teve problemas com recompensa. Por exemplo, a sua mãe prometeu pra você, eu vou chegar a tal horário em casa. E ela não chegava. Ou vai te prometer algo, eu vou te dar isso se você fizer isso. Aí você ia lá, fazia e não recebia. Então, você tem problemas com recompensa. Como é que eu cura a procrastinação? Aí é o antídoto, né? Então, ó, o primeiro P é procrastinação. Uma setinha, postergar. É sempre deixar pra depois. Deixa pra amanhã, né? Deixa pra outro dia. E como que eu curo a procrastinação? Uma palavrinha, gente, que pra mim foi muito desafiadora. Muito. Que é a persistência. E persistência tá ligado à constância. O quanto é difícil eu ter constância. Eu fazer todos os dias. Sabe? Eu fazer... Sabe qual que eu curei? Uma das coisas que eu curei, que eu comecei a ter mais constância na minha vida? É assim, só por hoje. Anota isso no seu caderno. Sabe o que eu coloco? Eu colocava um post-it lá no meu espelho. Só por hoje. Só por hoje eu vou fazer o que precisa ser feito. Só por hoje eu vou fazer minha live 6 e 6 da manhã. Só por hoje eu vou levantar e vou... Entendeu? Só por hoje. Por quê? O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele é preguiçoso. Ele é procrastinador. Ele quer deixar pra depois. Ele quer te proteger. Ele quer te colocar na zona de conforto. Então, o que que ele quer? Ele não quer que você levante, que você vai se expor, que você vai falar com outras pessoas. Pelo contrário. Ele quer que você fique quietinha, economizando energia. Né? Ficar na preguiça. E aí, o que que você vai falar com ele? É só por hoje, cérebro. Amanhã. Amanhã é outro dia. Só por hoje eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí, gente, eu quero falar com vocês que eu senti na pele. Na pele. Por quê? Esse início não é fácil. Você vai fazer um planejamento e não vai talvez conseguir cumprir. E aí vem uma coisa que chama condenação. Culpa. Você vai se sentir culpado de não ter feito aquilo naquele dia. Então, gente, eu falei que hoje eu ia abrir uma live. Eu falei que hoje eu ia terminar o meu livro. Eu falei que hoje eu ia fazer isso aqui, isso aqui. E eu não fiz. Eu ia me alimentar melhor. Acabei comendo porcaria. Enfim. Algo que eu me propus a fazer e não fiz. E aí vai gerar condenação. Vai gerar culpa. Tira isso da vida de vocês. Por isso que a gente fala que a misericórdia de Deus é renovada todos os dias. Tem que acessar ela. Ela é infinita. Mas acessa ela todos os dias de manhã. Acesse ao público da plataforma. Acesse ela todos os dias de manhã. Você precisa acessar essa misericórdia. Pra quê? Pra você poder se limpar dessa culpa, condenação. De tudo isso que fica te travando. Porque, gente, nós não somos perfeitos. Nem tudo que você se propuser a fazer, você vai fazer. Entende? Às vezes vai ter coisas que realmente não vai dar. Você não vai conseguir. E aí, ainda bem que o dia nasce todos os dias. O sol nasce todos os dias. Pra te dar a oportunidade de ser melhor. Pra te dar a oportunidade de fazer melhor aquele dia. E só por hoje eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, esse só por hoje me ajudou demais a vencer a procrastinação. Sabe? E aí você vai começar a se dar recompensa. Por exemplo, ontem eu tive algumas coisas pra fazer. Então eu fiz de manhã o meu planejamento. Eu preciso mandar mensagem pra minhas alunas. Mandar mensagem no grupo lá da minha mentoria. Eu coloquei tudo ali que eu precisava de fazer. E aí eu consegui terminar tudo que eu fiz. Eu coloquei lá direitinho e consegui terminar. E aí eu me dei uma recompensa. A procrastinação, gente, é aquela pessoa que não sabe... Ela vem porque a pessoa não sabe lidar com recompensa. E aí o que ela quer? Ela quer os prazeres imediatos. Por quê? Porque como ela não sabe lidar com uma recompensa depois que algo foi feito. Eu não quero fazer algo. Eu quero o prazer de agora. Eu quero prazeres imediatos. Eu não quero esperar pra poder fazer primeiro pra ter boicê. Por quê? Porque na sua infância te prometeram muitas coisas e não cumpriram. Então você não quer fazer, entende? Você se bloqueia. Começa, gente. Ah, hoje, aí tem uma coisa muito legal, que é muito engraçado, que você pode fazer... Porque muitas vezes eu, no início, eu falava, eu quero vencer a procrastinação. Acabou. Eu não quero isso mais na minha vida. Eu quero cumprir tudo que eu tô falando que eu vou fazer. Eu não quero mais isso. Só que aí, gente, você começa, no início, a fazer uma página de coisas pra fazer. Você coloca muito planejamento. Você coloca muitas coisas pra ser feita. Só que você não vai dar conta. Porque você tá começando o seu processo ainda, entende? Então não coloca muita coisa pra fazer. Coloca assim, amanhã eu vou ter que cumprir isso e isso. Pronto. Amanhã eu vou correr 15 minutos e vou fazer... E vou escrever três páginas do meu livro. O que você precisa de fazer? Mas não coloca um desafio muito grande. Porque senão você não vai conseguir cumprir e vai gerar condenação e culpa. E isso vai te paralisar. Porque aí, como você não fez hoje, amanhã também você não vai fazer. Aí depois de amanhã, você também não vai fazer. Aí depois, você também não vai fazer. Você entende? E aí, aquilo começa... Aí você entra num buraco. É um buraco mesmo. Teve uma vez que eu tinha... Falei assim, gente, eu preciso de... Eu preciso de fazer as coisas... Fazer uns stories todos os dias. Aí um dia eu não fiz. Aí no outro eu também não fiz. Aí no outro eu falei, já que eu não fiz ontem e hoje, eu também deixo de fazer. Aí você vai deixando. Aquilo vai virando um buraco. Sabe aquele buraco sem fundo? Sai desse lugar. Todos os dias de manhã você tem que limpar o seu coração. E falar, olha, o que eu não consegui fazer ontem, hoje eu tenho a oportunidade de fazer de novo. De fazer melhor. O dia nasceu de novo. Você tem uma nova oportunidade. Todos os dias que o dia nasce. De ser melhor. De fazer melhor. Não carregue condenação. E não carregue culpa. Isso vai parar vocês. Já me parou durante muitas vezes. Muitas vezes. Então você não pode carregar isso. Terminou o seu dia, você não conseguiu cumprir? Dia seguinte você vai fazer de novo. Mas começa, gente, colocando poucas, poucas tarefas. Não coloca muita por experiência própria. Você não vai conseguir cumprir. E aí vai gerar essa condenação e culpa. A gente vê se a procrastinação é com o último P, né? Que é o persistência. É com constância. É todo dia fazendo um pouquinho. Todo dia você faz um pouquinho e você se dá uma recompensa. Todo dia você faz um pouquinho e se dá uma recompensa. Não se dê recompensa sem cumprir. Que aí a gente vai pro próximo P. Que é o P dos prazeres imediatos. Gente, isso daí. Ai, meu Deus. Eu tinha que ter uma live de pelo menos três horas pra falar sobre prazeres imediatos. A gente viver pela carne. Viver por aquilo que a gente sente. Viver pelas minhas sensações, pelas minhas emoções. Fazer só o que eu quero. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Quando você começa a viver a sua vida focado só nos prazeres imediatos. Só nas suas vontades. Naquilo que você quer. Nos prazeres da carne. Momentâneo. Você vai se perder. Você não vai fazer o que precisa ser feito. E isso vai paralisar a sua vida. Quantas vezes eu deixei de fazer algo. Porque algo maior que eu precisava. Porque a minha alma, sabe? Um propósito. O que eu tô dizendo nessa live? São as três coisas que te paralisam de cumprir o seu propósito. São as três coisas que te paralisam de você avançar. E, gente, e propósito, crescimento, vai precisar de renúncias. Não queira amadurecer. Se tornar um ser humano melhor. Se você não abrir mão dos prazeres imediatos. Se você continuar vivendo através do que você sente. Se você continuar vivendo através das suas sensações. Sabe como é que você vai virar? Um bicho. Bicho é que vive por instinto. Eu faço o que eu tenho vontade. Eu tô com vontade de ir por ali, eu vou por ali. Aqui eu tô por aqui, eu vou por aqui. Eu quero viver mil experiências na vida. Eu quero viver tudo de uma vez só. Não importa. Eu não tenho comprometimento com as pessoas. Eu não tenho responsabilidade. E isso vai causar sofrimento em você. E sofrimento nas pessoas ao seu redor. Por quê? Porque você é uma criança imatura e um bicho que vive por instintos. Então, criança não tem responsabilidade. Não tem comprometimento. Você não vai ter nenhum. E você vai ser igual bicho. Então, pouco importa o que o outro sente. Eu sou seguida pelo meu instinto. Vocês conseguem compreender isso? Gente, o quanto que isso é tão importante? Você precisa abrir mão de prazeres imediatos. É fácil, Ana? Não é. Sabe por quê? Porque a gente vive... A Bíblia fala isso, né? A gente vive numa guerra entre carne e espírito. Carne e espírito. A nossa condição humana, a nossa condição carnal, ela vai te fazer cair. Muitas vezes. Ela vai te fazer tropeçar. Vai te fazer se distrair. Muitas vezes você vai buscar algo da terra pra preencher um vazio que só é preenchido com algo do céu. Nada aqui da terra. Vai até preencher. Vou falar pra você porque eu já estive nesse lugar. Vai preencher momentaneamente. Naquele momento vai ser uma delícia. Você vai viver, vai ser gostoso, vai ser prazeroso, gente. Porque é prazeroso, né? As coisas da carne. Mas na hora que você bota a cabeça no travesseiro, na hora que você tem que se encarar, o vazio vem. Aquilo preenche só naquele momento. Como que você quer cumprir algo que você precisa? É viver com propósito. Viver uma vida com mais sentido, se você vive igual bicho, se você é seguido pelo que sente, se você não amadurece, se você não cresce, se você não vira adulto. Você quer ficar sempre ali naquela criança. Pra eu estar aqui hoje, fazendo o que eu faço, eu preciso abrir mão de prazeres. Ontem, vou falar algo pra vocês. Na minha família. Ontem, eu vi nos stories, né? Que a minha família tava tendo festa. Lá na casa deles, tava fazendo um churrasco, foi comemorar o aniversário. Todo mundo lá, né? Curtindo. Aí eu entro, uma amiga minha tá viajando pro exterior. Tá curtindo. Outra foi pra praia. E eu tava em casa. Trabalhando, montando mentoria. Dando suporte pra minhas alunas. E aí eu pensei, gente, isso é abrir mão de prazeres imediatos. Pra fazer o que precisa ser feito. Entende? É lógico, gente, que eu queria estar vivendo, curtindo e tudo. Só por isso que a gente precisa desfrutar a todo momento. Porque se eu tivesse fazendo aquilo ali e não tivesse desfrutando, ia me causar dor. E aí, eu ia querer preencher esse vazio com esses prazeres da Terra. Só que como eu tava fazendo algo que tem propósito, entende? E aí, chegou num momento que eu nem tava desfrutando. Eu falei com vocês. Só que eu comecei a trazer entendimento. Falar, Ana, eu preciso desfrutar a todo tempo. Pra fazer isso aqui, pra me preencher. Entende? Por isso que uma vida sem propósito, gente, ela é uma vida vazia. Você vai preencher, vai querer preencher ela de qualquer coisa da Terra. Mas ela vai continuar sendo uma vida vazia. Porque você não vai, sabe assim, nada da Terra vai conseguir preencher esse vazio seu. E aí, sempre você vai querer se alimentar. Vira uma gula, né? Uma gula por prazer, uma gula por experiências, uma gula por algo que eu preciso e nada, né? Você vai querer viver tudo, fazer tudo, ter tudo e não vai preencher. Nada vai preencher. É muito importante a gente abrir mão desses prazeres. E aí, vai ter que fazer o quê? Renúncias. E aí que ninguém quer, né? Fazer renúncias e é outro pilar, né? Você vai ter que fazer renúncias e se encarar. Olhar pra você. Sentir a dor que tá aí, que você quer preencher com prazeres imediatos. Começar a se conhecer. Eu fiz um post agora que eu falei sobre isso. O maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. Os outros até podem falar mal, né? Ah, você não é boa, você não é capaz, né? Você não é merecedora disso. Os outros podem falar mil coisas ao seu respeito. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque depois que você começa a se olhar, depois que você enfrenta o seu pior, é lá que você acessa o seu melhor. Porque aí ninguém mais te para. Entende? Eu já sei quem eu sou. Eu já acessei as minhas profundezas. Eu já mergulhei fundo. Só que acontece que a gente não quer. A gente quer ficar no raso. A gente quer ficar na zona de conforto. A gente quer ficar no gostosinho. Naquilo que a gente não vai enfrentar as nossas dores. A gente quer ficar nos prazeres imediatos. Eu quero preencher a minha vida com esses prazeres. Porque me encarar dói demais. Me olhar. Sentir isso que eu preciso sentir vai doer. E eu não quero. Eu prefiro me distrair. E aí vem várias ideologias. Porque eu mereço ser feliz. Porque o que importa é as minhas vontades. Porque... Todas essas... A gente precisa entender que o amor, o vetor do amor é pra fora. Eu não posso me economizar. Quando eu fico pensando que o importante é eu ser feliz, eu tô ainda muito egoísta. Eu tô olhando muito pelas minhas vontades. Sem olhar pro outro. Sem olhar pro próximo. Eu não posso me economizar. Porque a vida, gente, ela te recruta o tempo inteiro. O tempo inteiro vai chegar pessoas até você pra você poder transbordar. Pra você poder sair de si e ir até essa pessoa. E aí quando a gente tá muito voltada praquilo que eu quero, pros meus prazeres, eu não vou abrir mão dos meus prazeres pra poder atender uma outra pessoa. Pra poder tá ali a serviço de outra pessoa. Quando eu acordo de manhã pra fazer live, o meu prazer, se fosse a Ana Egoísta, ia ser ficar deitada na cama. No gostosinho, no quentinho, não tava frio. Cinco horas da manhã, pra que que eu vou levantar? Só que não é mais sobre os meus prazeres. Entende? Eu não me economizo mais. E aí que tá. O tanto que a preguiça, ela é o pior dos vícios. Porque a preguiça te faz se economizar. Te faz se estagnar. Faz você parar. Faz você deixar de estar na sua essência. Porque a essência é esse movimento. A preguiça te para. E aí você vai ficar sempre muito aquém daquilo que você veio fazer. Entende? Você vai se economizar muito. Você vai se fechar nesse mundinho egóico. Nesse mundinho das suas vontades que não vai te satisfazer. Aí você vai querer buscar prazeres que vão te satisfazer momentaneamente. E aí vai ficar tudo muito vazio. Tudo muito raso. Você não vai mergulhar. Você não vai acessar o seu maior potencial. O nosso maior tesouro, gente, tá nas profundezas. Tá quando você mergulha fundo. Tá quando você abre mão do controle. Quando você quer se ver. Quando você quer mergulhar. Porque as águas profundas, lá tem pressão. Lá tem... Você não enxerga porque é escuro. Lá você vai passar frio. Lá não tem nada de confortável. Mas é lá que tá o seu baú de tesouro. Se você quer manter no raso. Se você quer manter ali no superficial. No momentâneo. Nas coisas da terra. Só ali. Isso, gente, é viver uma vida muito limitada. Entende? É viver muito menos daquilo que nós podemos viver. Tem muita gente que vive. Assim, a vida inteira, inclusive. A vida inteira. E tá tudo bem. Ela vai viver no mediano. Vai viver ali. E aí, sabe o que é o mais engraçado? Que pessoas que vivem no mediano nunca vão querer fazer você alcançar algo maior. Porque elas sempre vão querer te diminuir. Porque se elas não conseguem chegar lá, você também não pode chegar. E aí vão te dizer que você não é capaz. Aí vão vir todas aquelas frases. Sabe como que eu comecei a pedir conselho pras pessoas hoje em dia? Eu olho os frutos. A gente conhece a árvore. É pelos frutos. Então, olha os frutos dessa pessoa. Essa pessoa tem um emprego que ela ama? Ela trabalha com algo que ela ama? Ela tem uma família estruturada? Ela acessa a plenitude? Ela é abundante de saúde, de felicidade, de família? Porque você vai pedir conselho pra alguém que tem menos? Entende? A pessoa quer me dar conselho de família, mas a família dela é desestruturada. A pessoa quer me dar conselho de prosperidade, de alegria, de viver com propósito, mas trabalha no emprego que odeia, faz as coisas por dinheiro. Entende? Você quer conhecer uma... Você quer pedir conselho, gente? Olha os frutos. A gente conhece a árvore. É pelos frutos. Oi, Gisele, princesa. Ai, que delícia. A Isa, verdade. É sobre ter um espírito na balada. Isso mesmo, Juliano. Isso mesmo. Vamos pro próximo P, né, gente? Então, entenderam? Gente, eu podia ficar falando disso, assim, pelo menos as três horas seguidas. Eu ia trazer tantas passagens bíblicas pra vocês que falam a gente abrir mão da velha natureza, abrir mão da nossa condição humana, nega-te a ti mesmo. Tem tantas passagens só que Deus já não mostra, né? O quanto a gente precisa largar esses prazeres imediatos pra gente realmente ir pra recompensa eterna. Pra gente realmente avançar e ir pra um outro nível. A gente precisa abrir mão dessas coisas. E o que muitas vezes acontece é que a gente não quer. A gente não quer abrir mão por egoísmo, porque o que importa é o que eu quero, porque não somos maduros o suficiente, é muita imaturidade, né? É muita falta de responsabilidade. E aí você vai vivendo assim, no automático, né? Vamos vivendo. Na hora que vir uma dor, eu saio, eu preencho, eu como, eu bebo, eu faço um sexo casual, eu vou gastar, eu boto açúcar, sei lá, eu vou me virando aqui, mas eu vou vivendo. Preocupa não. E aí você vai vivendo essa vida medíocre. Vai vivendo essa vida voltada pros prazeres da carne, né? E preenchendo vazios. Nós estamos aqui, gente, pra algo muito maior. Por isso que as meninas estão na mentoria comigo, eu já vi algumas aí, vocês se preparem, porque as primeiras aulas vai ser só autoconhecimento. Eu não consigo fazer uma mulher acessar a sua essência, fazer uma mulher realmente ser feminina, acessar a sua feminilidade sem ela se conhecer. Então, minhas alunas, se preparem. Porque, assim, as primeiras aulas eu vou pegar pesado, a gente vai mergulhar fundo, a gente vai entender do que tá dentro de nós, pra gente poder realmente... Gente, uma mulher, pra ela tá no seu feminino e exalar a feminilidade, ela precisa amadurecer. Ela precisa aprender a lidar com o seu vazio interno. Senão, ela não consegue dar um passo. Senão, ela não consegue nem ver... Porque se eu não consigo arrumar o meu mundo interno... Porque o que é o feminino? Eu recebo algo e eu transformo aquilo em algo melhor. E eu só devolvo pro mundo se aquilo for melhor, se eu conseguir transformar aquilo em algo melhor. Senão, eu fico comigo. Porque eu sou esse canal que transforma, que gera vida. Como uma mulher pode gerar vida se ela não consegue lidar com as suas emoções, com os seus impulsos, com as suas paixões, se ela não conhece os seus limites? Vocês conseguem entender isso? O quanto que isso é importante? A mulher se conhecer? Ela saber lidar com o seu vazio? Então, minha filha, as meninas da minha mentoria se preparem. Porque nós vamos pegar pesado nessa parte de autoconhecimento. E aí nós vamos sim falar características de feminino. Nós vamos sim mostrar pra vocês como ativar essa feminilidade. Vão ter muitas coisas práticas, muitas tarefinhas. A gente vai ter tarefas diárias. Eu tenho até dó de ninguém. Eu não tenho dó de ninguém. Mas vocês vão crescer. Vocês vão amadurecer. A gente vai ter tarefas todos os dias. Então, assim, se preparem. Gente, quem tá perguntando do grupo, o grupo já fechou, na verdade. Mas é porque eu formei o grupo semana passada pra fazer as aulas ao vivo. E aí eu mandei o link lá no grupo. Mas o link tá lá na minha bio. Pra quem quiser fazer minha mentoria, tá? Tá lá na minha bio. A Isa, eu quero entrar na minha bio. Ou então, gente, me manda um direct que eu mando pra vocês. Tá? Mas na minha bio eu tenho os dados da mentoria. E a gente vai fechar a turma quarta-feira. Quinta-feira é a nossa primeira aula. Vai ser uma aula de boas-vindas. Vou pegar leve na primeira aula. Porque a gente só vai se conhecer. Vou passar o cronograma do curso. Vai ter algumas... Vai ter algumas... Vai ter algumas... Algum material que vocês vão ter que adquirir. Mas eu vou falar tudo na primeira aula, viu? Gente, não é nada muito assim, não. É coisa que a gente vai precisar. Que é o nosso material de autoconhecimento. Pra gente começar a se conhecer, tá? Alphaville fica onde? Fica em São Paulo. Barueri. A gente vai ter um evento final. A mentoria vai começar agora. A gente vai ficar aí sete semanas juntas. E vai ter um evento no dia 9 de julho. Aqui em Alphaville. Que é como se fosse uma formatura. Pra gente comemorar os resultados. Fazer network. Pra gente poder se conhecer. E estar pronta pra ir pra um próximo nível. Olha, vai ter meninas que vão palestrar nesse dia. Né? Claro que vai ter... Né? Ter a transformação. A gente vai ter as tarefas. Eu vou explicar direitinho na quinta. Quem tiver no grupo. E aí vai ser muito... Gente, outra coisa. Quem tiver na mentoria... O convite é gratuito. Tá? Porque as mentoradas vai ser uma formatura delas. Então, você pode vir em você e trazer um convidado. E trazer o seu esposo, se for casada. Né? Ou os filhos. Por quê? Porque a nossa causa é família. Sabe? Por que eu cuido das mulheres? Porque nós somos edificadoras dos nossos lares. Nós somos as guardiãs da nossa casa. Então, se a mulher se perdeu... Como a mulher se perdeu, né? Como a gente se perdeu. Começou a tirar o nosso coração da casa. Colocar na profissão. Começamos a querer fazer. Fazer. Trabalhar. Trabalhar. Começamos a nos desvirtuar da nossa natureza. Né? A gente deixou a nossa casa. E aí a casa desmorona. Porque nós somos a guardiã. Então, qual que é a minha causa? Gente, a minha causa é família. Porque a minha família foi destruída quatro vezes. Né? Hoje eu tô casada com meu esposo. A gente tá junto. A gente casou ano passado. Tem até um vídeo lindo de casamento. Mas eu separei dele quatro vezes. E aí eu comecei... Por isso que eu tenho... Gente, eu não falo de nada que eu não vivo. Tá? Eu não falo de nada que eu não passo aqui, ó. É visceral. Quem me conhece sabe que eu falo aquilo que realmente eu vivi. Foram muitas noites de choro. Foi muito joelho no chão. Foi muita pesquisa, né? Então, eu estudei muito. Tô formando agora uma pós em psicologia honguiana. Que é psicologia analítica. Fala muito de ânimas e ânimos. Que é essa energia, né? Feminina e masculina. Mas é muita experiência de vida também, sabe? E é isso que eu quero passar pra vocês. Porque muitos casamentos... 93% dos casamentos acabam por causa de polaridade energética. Que ninguém conhece. Porque cada um não tá ocupando o seu papel. A mulher tá no papel do homem. O homem no papel da mulher. Quando tem essa despolarização, os casamentos começam... E ninguém entende, na verdade, né? Mas eu vou explicar. Lá na Mãe Torreio também vai ter uma aula só sobre relacionamento. Porque é o nosso calo, né? A gente começa a crescer, gente. A partir dos relacionamentos. O outro, ele me mostra mais de mim, que eu ainda não conheço. O outro é meu espelho. E aí, no relacionamento, quando você começa a encarar o outro, quando começam a vir as suas sombras à tona e você projeta essa sombra no outro, você quer separar. Aí não dá conta mais. Aí fala que não ama. Aí vem tudo com a tona. Na verdade, é aí que tá começando o relacionamento acontecendo. É aí que tá começando você começar a se conhecer. O outro tá te entregando muito de você que você ainda não conhece. Que são as projeções. Só que a gente não dá conta. Por quê? Porque nós não temos autoconhecimento. Eu tenho que recuar essa projeção e olhar pra mim. O que existe de mim disso? Onde isso tudo começou? Dar nome aos personagens. E aí você vai começar a ter clareza. E vai começar a amadurecer. Então vai ter aulas. Vai ter, acho que duas aulas tá no cronograma, só sobre relacionamento. E o quanto, gente, a gente se conhecer. O quanto você se entender. Você vai começar a melhorar 300% do seu relacionamento. O meu, por exemplo, melhorou, assim. Nem se fala. Quanto mais eu fui pra energia feminina. Quanto mais eu resgatei. Sabe, eu tirei aquela virilidade. Aquele controle excessivo. A dona de mim, né? Que eu queria fazer acontecer. Eu que decidia. Eu que escolhia. Eu que tomava frente de tudo. Eu fazia, fazia. Gente, uma mulher. A energia masculina, ela é um carro sem freio. Ela vai. Ninguém para aquela mulher, não. E eu sou dona de mim. E muito ego, né? E muito poder. Muito status. E querendo sempre mostrar que tá acima. Eu fui essa mulher durante muito tempo. E aí eu vi meu esposo como fraco, acomodado. Sabe, aquele homem que não fazia nada. E não tem como. Por quê? Qual que é o papel do homem? O homem, ele precisa proteger, liderar e prover aquela casa. Se eu olho pra aquele homem e vejo ele mais fraco do que eu, mais acomodado, porque eu tô, né? Eu cresci, eu tô no papel dele, mas aí eu vejo ele muito fraco, porque são as polaridades energéticas, né? Elas, os opostos. Aí eu vejo ele acomodado. Primeira coisa que eu vou pensar. Aquele homem não consegue me proteger. E se a função dele inconscientemente é me proteger, eu já vou ver ele fraco. E aí eu passo a não admirar aquele homem. E se eu não admiro aquele homem, a primeira coisa também que eu começo a perder é o tesão. Aí acaba o sexo. Aí o casamento já começa a ir por algo abaixo. E aí começam as brigas, as discussões. E aí eu não amo mais. E aí não tem nada a ver comigo. Isso, gente, por falta de conhecimento. Por falta de você se conhecer. O marido, ele é o líder daquela casa. É o papel dele. Gente, na época das cavernas, o marido saía pra caçar. Ele saía, ele trazia o alimento pra sua casa. Ele ia caçar, ele era o provedor daquela casa. É ele que protegia. Por que o homem vai na frente? Porque ele protege aquela família. Ele tá ali pra poder proteger a sua prole, a sua esposa. E é por isso. Não é porque ele é maior do que nós. Não é porque nós somos inferiores. Submissão. O quanto que as pessoas inverteram essa palavra, né? Deram o conceito errado. Submissão. Gente, é estar debaixo da mesma missão. Um ao lado do outro. Um ali acompanhando o outro. Um dando a mão pro outro. Não quer dizer que a gente tá menos do que ele. Que a gente é inferior do que ele. Isso é muito ego. O ego é masculino, né? O masculino é o pra fora. É o ativo. É o ego. É o sol. É a luz. É aquele que precisa de validação. De crescimento. É o que conquista. É o que realiza. É o concreto. É o penetrante. É aquele que vai. É o fazedor. É o realizador. Isso é energia masculina. Só que as mulheres foram muito pra esse lugar. De fazer, fazer, fazer. De conquistar, conquistar. De ter, de ter, de ter. Pensa uma coisa, gente. A mulher, ela já é a própria existência. O homem precisa provar a sua existência pro mundo. A mulher não. Nós somos a totalidade. Nós já nascemos. Deus já colocou em nós muito das suas virtudes. A gente só precisa ser aquilo que ele colocou em nós pra ser. Quando a mulher começa a fazer, 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 ela vai se perder. E ela vai pra outra polaridade, pra um outro lugar. O feminismo é uma praga que alinea. Isso mesmo. E aí nós levantamos um movimento. Né? Eu não sei quem tá. Quem tá no meu movimento? Coloca aí, gente. Hashtag EuSouMef. Quem tá? Deixa eu escrever. Alguém coloca aí que eu vou fixar o comentário de vocês. É EuSouMef. É assim que escreve. Mas coloca a hashtag que eu vou explicar pra vocês. Isso é um movimento que a gente começou na quinta-feira passada. Quando eu abri, né? EuSouMef. EuSouMulher e Feminina. Qual? Por que? Esse... Aí, ó. A Leandra colocou. Ah, acho que a Leandra tá na minha turma. Não tá na mentoria, linda? Acho que você tá. Você mandou mensagem. O que que é EuSouMef? EuSouMulher e Feminina. E eu amo a condição de ser mulher. Entende? E eu resgato a minha natureza. E eu tô aqui pra ser apenas esse canal. E eu vou ativar a minha feminilidade. Vocês conseguem entender? Por quê? O movimento feminista veio pra... Que a mulher se perdeu. A primeira onda feminista, ela até veio com o ar, assim, de... De a mulher poder votar. Da mulher ter poder de expressão. Aí, né? Foi até a primeira onda. Mas aí veio a revolução. As mulheres foram pra trabalhar. E aí veio a guerra, né? E aí veio a segunda onda. A segunda onda feminista, ela já veio com o ar mais de rebelião. Sabe? Com o ar mais, assim... Eu quero os mesmos direitos que os homens. Eu também quero trabalhar. Eu também quero prover minha casa. Eu posso ganhar o meu dinheiro. Né? Eu posso crescer. Eu não preciso aceitar mais esse tipo de... De relacionamento. Porque eu posso ser mais. Eu dou conta de mim sozinha. E aí começou. Gente, é porque é muito longo. Não dá pra falar toda a história do feminismo aqui. Sabe? Só que eu não tô nem criticando, nem falando mal, nem bem. Só que eu quero dizer pra vocês as consequências que esse movimento trouxe pra nós mulheres. A gente carrega dores que não são nossas. A gente carrega feridas. Porque são mulheres machucadas. Entende? São mulheres que fizeram mais daquilo que elas não nasceram pra fazer. Então elas tão exaustas. Elas tão cansadas. E aí a gente carrega isso tudo. Eu tive um homem maravilhoso do meu lado. Que é meu esposo hoje. Mas eu pedi ele pra sair de casa. Por quê? Porque eu carregava uma dor que não era minha. A minha mãe cuidou de quatro filhas sozinha. Ela separou do meu pai. Eu tinha dois ou três anos de idade. Ela foi a provedora da minha casa. A líder. A que protegia. Que fazia tudo. Mas é porque ela quis. Porque ela teve que assumir esse lugar. Entende? Então as referências de feminino que eu tinha. Era da minha mãe. Era esse feminino. Guerreiro. Provedor. Só que eu sempre via minha mãe sobrecarregada. Cansada. Ela sempre exausta. E aí eu fui pegando isso tudo pra mim. Essas dores pra mim. E eu me vi repetindo isso. Eu honro a minha mãe. Eu amo a minha mãe. A minha mãe é a mulher que eu me inspiro nela. Só gente que eu posso decidir fazer diferente. Eu posso decidir ter uma família. E viver a minha feminilidade. Na minha relação. Entende? E é essa consciência que eu vou trazer pra vocês. Durante a mentoria. Durante essas sete semanas que a gente vai passar juntas. É trazer isso tudo pra consciência. É a gente poder amar a condição nossa de ser mulher. Na verdade eu falo que eu não vou ensinar nada. Nós vamos só desconstruir. A gente vai desaprender. Muita coisa que a gente aprendeu. Muita coisa que nos ensinaram. Muitas crenças. A gente vai ter uma aula só de crença. Gente. Eu não preciso de homem pra nada. Eu sou independente. Eu tenho meu dinheiro. As minhas coisas. Homem não presta. Aqui, Ana. Guarda suas coisas. Porque vai que seu esposo vai embora. Você precisa ser independente. Quantas crenças a gente carrega. E o que é crença, gente? A crença é aquilo que a gente acredita. As crenças comandam a minha vida. É elas que fazem tudo. Por quê? Porque o que eu acredito é o que acontece na minha vida. Crença, ela é autorealizável. Eu falei de crenças na segunda aula. Quem tava comigo semana passada tá salvo no YouTube. A crença, ela é autorealizável, cíclica, reprogramável. Glória a Deus. A gente pode reprogramar essa crença. Mas é o que eu acredito. E se eu acredito que eu sou independente, que não preciso de homem pra nada, o que eu vou fazer? Expulsar meu marinho de casa. Amor, pode ir embora. Eu não quero mais ficar com você. Porque eu sou independente. Eu não preciso de homem pra nada. Só que isso, gente, é muito inconsciente. É muito inconsciente. Se você não traz isso e começa a ressignificar, você vai viver uma vida carregando uma dor e deixando de viver experiências novas que não é sua. A feminista morre na solidão. E sabe o que realiza uma mulher? O que realiza uma mulher é diferente do que realiza um homem. O que realiza uma mulher é a sua família. É relação, é intimidade. É casa, é lar. É nutrição, é acolhimento, é receptividade. É criação, é gerar vidas. E aí a mulher foi pra quê? Pro trabalho, profissão, status, poder, realização. Ela quer ter as coisas. Isso não realiza uma mulher. Ela até pode ser promovida, crescer, trabalhar, fazer. Isso vai alimentar o seu ego. Quando a mulher se perde, quando ela deixa, ela se perde pelo ego dela. Por quê? Porque o feminino, ele se desfaz de mim pelo outro. Entende? Eu abro mão. Só pra vocês entenderem o poder do feminino. A receptividade. O que é receptividade? Não é só receber. Vou dar o exemplo da gestação, que eu dei pra minhas alunas na imersão. Quem teve na imersão sabe. A gente até fez uma dinâmica de plantar. Eu dei um vasinho pra cada uma. A gente deu terra, semente. E as meninas plantaram lá no dia. Aí, ela pegou receptividade. Eu recebo algo do universo. Eu recebo, por exemplo, a gestação. Eu recebo a semente. O homem coloca a semente no meu útero. Eu germino essa semente. Eu gesto essa semente durante nove meses. Olha que a mulher precisa esperar. A esperança é uma característica do feminino. E eu preciso o quê? De cuidar. De nutrir. De acolher essa semente. Então, eu fico nove meses abrindo mão das minhas vontades. Dos meus desejos. Daquilo que eu quero pra nutrir o outro. Pra cuidar do outro. Pra acolher. Pra transformar essa semente em algo melhor. E aí, quando a semente transforma em algo melhor, eu devolvo ela pro mundo. Isso é ser mulher. A gente não fica com nada. Nós só somos um canal. Um canal de vida. Passa por mim. Eu gero vida. E entrego pro outro. Quando for fazer essa oração, coloque o nome da minha esposa. Poucos dias pra gente estar falando. Claro que eu coloco. Me fala Cleir Isabel. Coloco sim, amor. Amanhã a gente tem live cedinho. Entra lá às seis e cedo. Eu sempre faço uma oração na live de seis da manhã. A gente começa o dia tão maravilhoso. Vocês entendem, gente? Então, é isso. É a gente começar a trazer entendimento. Tá? Me perguntaram sobre o... Quem tá... Gente, é porque o link da minha bio já saiu desconto. Mas quem... Não sei quem me mandou, feticiana. Me manda um direct, tá? Manda um direct no meu... Pra mim aqui. Que eu mando pra minha equipe. Aí a gente vê se eu consigo ativar esse desconto pra você. Tá? Fui a ticiana. Ainda tem código promocional? Manda lá no meu direct que as meninas olham e te mandam. Tá? Mas as aulas começam na quarta-feira. Gente, e aí? É... Isso tudo pra falar de prazeres imediatos. Não vai ter como. A live tá acabando. E eu nem comecei. Eu tô no primeiro P. Gente, é por isso que eu falo pra vocês. Dá pra gente fazer. Eu falo. Eu fico três dias falando sobre isso com vocês. Mas eu vou continuar essa live mais tarde. Porque senão vai ficar muito grande. Ó. Eu vou deixar aqui os três... São três P's que não te fazem avançar na vida. Tá? São três P's que te paralisam. Procrastinação. Perfeccionismo. E prazeres imediatos. Tá? A gente já falou que nessa live da procrastinação. E aí são P, P, P. Cada um tem o seu P. P, P, P. Procrastinação que traz você a postergar. E qual que é o antídoto? Persistência. Constância. Tá? Então coloca só essa sequênciazinha que vocês já vão mudando seus drives. O outro P é prazeres imediatos. Que eu fiquei aqui quase duas horas falando. Né? Porque isso é um assunto assim que trava a gente. Que bloqueia a gente. Porque, gente, nós vamos viver a nossa vida inteira nessa guerra de carne e espírito. A vida inteira. A gente vai viver precisando de vencer, né? A carne. E crescer. E amadurecer. E começar a fazer escolhas saudáveis pra nossa vida. E governar sobre nossas emoções. Entende? E isso a gente só consegue quando a gente verticaliza. Não tem como. Não tem como você abrir mão, renunciar, parar de viver de prazeres se você não busca Deus. Porque é um vazio que a gente tem de nos sentir amado, de sentir esse amor. Só que a gente é tão consciente que a gente quer preencher esse vazio com as coisas da terra. Só que o único que preenche esse vazio é algo do céu. É Deus. Então não adianta. Enquanto a gente não buscar, enquanto a gente não se elevar, entende? E buscar algo maior, buscar um propósito, buscar algo espiritual, crescer espiritualmente. Nós ainda vamos viver igual bichos. Igual crianças, mimadas. Queremos nos preencher. E muito egoístas. O que importa é as minhas vontades, os meus desejos. O que importa é eu ser feliz. O que eu tava explicando. E isso deixa a gente no nosso mundinho, sabe? A gente precisa parar de se economizar. A gente precisa parar de só olhar pra mim e começar a olhar pro outro. Qual que é o principal mandamento hoje? Amai Deus sobre todas as coisas. E amai o próximo como a ti mesmo. Percebe que o próximo, ele vem antes de a ti mesmo? Porque é me economizando de mim. É me entregando pro outro que eu conheço mais de mim. Entende? É quando eu não fico no meu mundo. É quando eu permito relacionamento com o outro. É quando eu me abro pra vida. Entende? Quando eu realmente me permito viver e relacionar com as pessoas que eu conheço mais de mim. E eu consigo sentir o verdadeiro amor. Porque o amor, gente, ele é Deus. O amor só. Eu tiro meu amor pra dar pra vocês? Não. É Deus através de mim chega até vocês. Entende? Esse amor. Porque a gente ainda não sabe o que é o amor, né? O nosso amor ainda é muito limitado. Ainda. Sabe? Mas o amor é isso. É quando eu não me economizo pro outro. É quando eu deixo Deus chegar no outro através de mim. Entende? Quando eu sou esse canal. E aí eu preciso de sair do ego, entende? De sair do egoísmo. Pra eu poder me permitir entregar pro mundo. Me entregar pro mundo. Eu preciso transbordar. Entende? É sair da borda. Eu preciso me repartir. Me deixar ir com o outro. E aí a gente fica ainda muito imaturo e muito egoísta e guarda tudo muito pra gente. A gente não se permite sentir esse amor. Entende? E nem ser esse canal desse amor. Quando alguém chega pra mim e fala, Ana, eu senti amor, né? Eu me sinto amado. Eu deixo o amor de Deus através de mim chegar até você. E como que eu deixo esse amor de Deus através de mim chegar até você? Quando eu me encho desse amor. Por isso que eu não consigo dar aquilo que eu ainda não tenho. Quando a gente começa a se verticalizar, né? A sentir esse amor de Deus. A realmente buscar crescimento espiritual. Eu vou me encher desse amor. Que não é meu. Vocês percebem isso, né? Eu vou me encher desse amor. Eu vou realmente me sentir amado. E aí eu vou transbordar esse amor pra outras pessoas. Eu vou fazer esse amor chegar pra você através de mim. Vocês entendem? Por isso que quando a pessoa não se sente amada, ela tem amargura. Eu não quero ver ninguém crescer. Eu tenho inveja do sucesso do outro. Por quê? Porque eu me economizo tanto. Porque, gente, você pegar uma pessoa que vive o seu propósito. Você pegar uma pessoa que se sente verdadeiramente amada. Uma pessoa livre. Que sente esse amor transbordando. Ela vai crer que todo mundo cresce ao redor dela. Ela vai querer que todo mundo fique bem. Ela vai transbordar isso pra todo mundo. Entende? Porque ela tá cheia. Sabe? Ela não precisa se economizar. E aí, isso é o verdadeiro amor. Né? É esse amor que... Que não tem condição. Entende? Que tudo suporta. Que você não precisa ser aquilo que eu quero que você seja. Você precisa ser quem você é. Sabe? E aí, quanto mais... Porque o outro... Como o outro é minha projeção, né? Meu espelho. Quanto mais eu me encho desse amor. Quanto mais eu me amo. Mais eu vou me aceitar. Mais eu vou me sentir amado. E vou me amar. E aí, mais eu vou aceitar o outro. Mais eu vou entender o outro. Então, eu não vou querer que o outro seja aquilo que eu quero. Eu vou aceitar ele como ele é. Porque eu me aceito como eu sou. Porque eu me amo. Porque eu estou cheia desse amor. Vocês conseguem compreender? Ou ficou meio confuso? Mas é porque, gente... É lindo falar de... É lindo falar desse amor. Sabe? Desse amor incondicional. De Deus. Esse amor que não tem condição. Que não te coloca... Que você deve ou não deve fazer. Que te ama independente daquilo que você fez. Sabe? Te ama pelo que você é. Porque ele sabe. Ele conhece o nosso coração. Né? Que foi ele que nos criou. Ele é o nosso pai. Então, eu sei quem você é. E você não é os seus comportamentos. Isso só é uma fase. Esse comportamento seu... Só é uma parte sua que se esqueceu de quem você é. Eu só preciso te fazer relembrar quem você é. Pra você voltar pra tua essência. Pra você voltar praquilo que realmente você é. Entende? Então, por isso que ele não se importa com nossos comportamentos. Mas ele quer o nosso coração. Por quê? Porque Deus não ama o pecado. Mas ele ama o pecador. Então, ele... Ele te ama. Independente do que você fez. Aí ele quer o quê? O seu coração disposto. Qual que é a porta pra acessar Deus? O arrependimento. Quebrando teu coração pra ele. Fala, Deus, agi tudo errado. Fiz cagada. Fiz, ó... Tudo que desagrada o seu coração. Fiz tudo errado. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu quero me sentir amada. Porque eu preciso que o Senhor me lapide. Porque eu quero ser uma mulher segundo o seu coração. Na mentoria, nós vamos fazer muito isso. Muito isso. Eu fiz a minha imersão no sábado passado. Aí eu passei... Retrasado. Aí eu passei um monte de coisas, né? Pras meninas, de características e tudo. Aí no final, eu falei... Gente, agora eu vou falar pra vocês o que é mais importante. Pra tudo que eu ensinei aqui no dia acontecer. Que é a gente se render. A gente se render aos pés de Jesus. É a renda... É quando a gente se rende. Quando a gente entrega. Quando a gente quebrando o nosso coração. Quando a gente entrega o nosso coração pra ele. Não é mais o seu coração. É o coração dele que habita em você. Tá aqui. Eu te entrego. Enquanto nós, mulheres, principalmente. Deve ter homens aqui. Mas é nós, mulheres. A gente não se render. A gente não acessa essa nossa plenitude. A gente não resgata a nossa natureza. Porque a nossa natureza é ele. O que faz a gente se igualar. E se aproximar, na verdade. A gente fala que a gente se aproximar mais dele. É a nossa natureza. Que ele colocou em nós. Eu falo isso muito. Que Adão ia visitar Deus todos os dias. Todos os dias. Só que ele não tocava Deus. Ele só ficava ali na presença. E aí Deus fez a mulher. Pra quando Adão tocar na mulher. Ele sentir Deus. Nós somos uma extensão de Deus aqui na terra. Só que a gente se esqueceu disso. A gente precisa resgatar a nossa natureza. Aquilo que a gente tem de mais lindo pra cumprir aqui. Entende? E como as mulheres se perderam. Isso fica tão vazio. Sabe? E eu vejo mulheres lindas. Mas ocas. Que não tem essa presença do Espírito Santo. Que não tem essa presença. Que nós tanto precisamos. Que é a nossa essência. E é por isso que eu tô fazendo essa. Que a gente vai começar a mentoria agora. Pra resgatar isso de nós mulheres. Uma vez eu tava em oração. Eu falo isso toda live, gente. E Deus falou comigo. Que muito da cura do mundo. É a cura do feminino. Nós mulheres precisamos de resgatar a nossa natureza. De entender o nosso papel. Quem nós somos. Entende? Abrir mão do nosso ego. E começar a nos elevar. Começar a verticalizar. Buscar as coisas do alto. Gente, é isso então. Ó, vou ter que continuar essa live depois. Que eu falei só um P, né? A gente vai continuar com os outros dois P's. Então, só passando pra vocês anotarem. Que eu espero vocês na próxima live. É procrastinação, perfeccionismo e prazeres imediatos, tá? Procrastinação, ela tá ligada ao postergar. Sempre deixa pra depois. E o antídoto é a persistência, tá? P, P, P. O próximo P é o P de prazeres imediatos. E aí, ele tá ligado aos princípios. Quando a gente começa a viver de princípios, a gente vai começar a abrir mão de prazeres imediatos. E aí, vem o próximo P, que a gente alcança o nosso propósito. E aí, tem o outro P, que é o perfeccionismo. E como é que a gente vê esse perfeccionismo? Com o P da pressão. Não tem como, gente. Você sair do perfeccionismo sem colocar pressão na sua vida. Sem ir lá e fazer do jeito que tá. O perfeccionismo a gente tem, que é encarar ele mesmo. Sabe? Desafiar. E o P, tem que colocar pressão. Muita pressão. E aí, você vai conquistar o progresso. Porque aí, você vai começar a fazer, mesmo não estando perfeito. E você vai corrigindo no processo. Gente, perfeito é onde você tá hoje. Não precisa de... Sabe? Perfeito, nós já somos. Nós somos filhos de Deus, né? Perfeito, Deus que habita dentro de nós. Nós somos filhos. A nossa parte divina, espiritual, é perfeita. E aí, a gente só precisa de fazer e corrigindo. Não espera estar perfeito pra fazer as coisas, pra começar. O lugar mais perfeito é o lugar que nós estamos hoje. É começar. É entrar em movimento. Tá? É colocar pressão. Lembra desses pês. E aí, depois eu continuo, né? Essa live que eu falei bem superficial. Esses dois últimos. Mas é porque, gente, já tem mais de uma hora. Senhor Jesus. Então, é isso. Uma semana abençoada pra vocês. Uma semana iluminada. Quem ainda quiser ir na minha mentoria, me manda um direct. Me manda mensagem. Só não fica longe que a gente tá gerando um movimento que vai ser maior do que nós. Eu tenho certeza disso. Que vai levantar mulheres. Que vai fazer nós, mulheres, ser inspiração pra outras mulheres. E que vai fazer a gente curar e resgatar a nossa essência. Tá? Que o mundo precisa tanto. Onde eu entro no grupo da mentoria? Lorena, o grupo... Me manda um direct. Porque o grupo mesmo tá fechado. Mas é o grupo que participou das aulas semana passada. A mentoria começa mesmo quinta-feira. Viu, gente? Quinta-feira é a primeira aula. Que é a aula de boas-vindas. Eu vou passar todo o cronograma do curso. Da mentoria. Vão ser sete semanas. E aí, a gente vai ter a formatura. Que vai ser um evento aqui em Alphaville, São Paulo. No dia 9 de julho. Vai ser muito especial. Todas as minhas mentoradas. Elas vão ter acesso gratuito nesse evento. E pode trazer uma acompanhante, tá? Se tiver marido, filhos. Enfim, pode trazer. Porque vai ser como se fosse uma formatura. E aí, as aulas mesmo começam terça-feira. Dia 31 de maio, tá? A aula ao vivo. A gente manda o link pela plataforma. Vai ficar salvo. Quem não puder tá ao vivo com a gente. Vai ter aula bônus. Vocês vão aprender a fazer livro. Vocês vão escrever um livro. Se preparem. Vocês vão ter aula de etiqueta. Vão ter aula de automaquiagem. Vão ter aula de estilo. Enfim, gente. Sexologia. A Ari vai dar uma aula sobre sexualidade. Enfim, gente. Vai ter muita coisa linda. Pra gente poder cuidar da gente. Tá? Um beijo. A Patrícia tem aprendido muito com você nas suas lives. Ai, obrigada, Paty. Tamo junto, amor. Tamo junto. Onde eu entro no grupo da mentoria. Lorena, pode me mandar lá uma mensagem. Que aí você faz a inscrição da mentoria. E a gente vai te colocar no grupo. Mas as aulas não começaram, tá? Vai começar só quinta-feira. Então, tá em tempo ainda. Viu? Porque Deus te vê lá no futuro. Você só precisa se alinhar. Exatamente, Leandra. Eu queria entender mais sobre Deus. Não ligar pro nosso comportamento. Lorena, não é que ele não liga pro seu comportamento. Existe... Tudo que você fizer, você vai colher. Né? Você tá aí ainda, Lorena? Vou explicar só isso aqui, gente. Isso aqui é importante. Deixa eu colocar aqui. Fixar o comentário. Pra deixar isso bem... Bem frisado aqui. A Lorena tá aqui. Ah, meu nome. Deixa eu explicar. O que acontece? Deus... Você conhece a história de Davi? Davi, na Bíblia, ele foi um cara que matou, adulterou, mentiu, roubou. Pensa, todos os defeitos, todos os problemas que podia dar, Davi deu. E Davi foi chamado, na Bíblia, como um homem segundo o coração de Deus. Várias vezes. E aí você pergunta, Ana, como? Que uma pessoa que errou tanto, que traiu, adulterou, mentiu, roubou, fez tudo o que podia, é um homem segundo o coração de Deus. Ainda. Por quê? Porque ele quebrantava o coração dele pra Deus. Porque ele tinha o arrependimento. E o que que é o arrependimento? É você mudar de rota. A gente chama de metanoia. Entende? Você acha que quando Deus fala que não ama o pecado, mas ama o pecador, por quê? Ele te ama porque ele conhece o seu coração. Você é filha dele, feita a imagem e semelhança dele. Só que você tem a sua condição humana, que é fraca, e que vai falhar, e que vai errar. Então, quando você erra, e você falha, e você comete um pecado, você não é esse pecado. Entende? Isso é uma parte sua que precisa de amor, que precisa de cura. Ele vai continuar te amando. Aí você fala assim, Ana, mas então ele nem liga pro meu compoito. Então eu posso errar e errar sempre? É lógico que não. Imagina, eu errei hoje. Deus, traí hoje, viu? Desculpa, foi mal, me perdoa. Aí amanhã eu trai de novo. Deus, eu trai hoje de novo. Você me desculpa, eu caí de novo. Aí depois de novo, de novo. Você entende? Não é isso. O arrependimento é mudar de rota. É eu, eu arrependo. Eu não vou repetir mais. Quando a mulher adúltera, adúlterou e Jesus apareceu, quando ela se fragilizou, olha isso, gente, é na fragilidade que Deus mostra a tua força. É quando a gente se fragiliza, quando você se entrega. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele quebrantava o seu coração, ele abria o seu coração, ele fragilizava. Deus, eu sei que eu fiz algo, entende? Que não agradou o seu coração. Eu sei que eu fiz algo que não foi bom, mas eu quero o seu perdão. Eu acesso a sua misericórdia, que é infinita. E aí, o que que Jesus falou com ela? Eu não vou te condenar, levante. Vá e não peques mais. É essa a frase. Não peques mais. O que que é não pecar mais? É eu me arrepender. É eu mudar de rota. É eu não repetir aquele erro outras vezes. Se eu sei que eu já cometi ele. E aí, eu tenho que tirar o aprendizado. Eu aprendo e mudo o meu caminho. Eu já errei muito na vida, gente. Inclusive, eu já errei, depois errei de novo, errei de novo, errei de novo. Mesmo erro, várias vezes. Só que hoje, aí eu comecei a entender isso. Sabe? Por quê? Porque Deus vai te amar incondicionalmente. Incondicionalmente, ele vai te amar. Só que existe uns princípios, né? Existe um princípio, que é o princípio da semeadura e da colheita. Você vai colher aquilo que você tá plantando. Deus vai continuar me amando, Ana? É lógico que ele vai continuar te amando, porque o amor dele é incondicional. Você não precisa ser perfeita pra ele te amar. Pensa por que? A gente vai errar muitas vezes. Só que você vai colher aquilo que você tá plantando. Entende? Então, você não consegue fugir. A gente não fica impune de nada que a gente faz aqui, né? Ele vai nos amar, você vai estar do nosso lado pra sempre. Mas você vai ter consequências daquilo que você tá fazendo, né? Por isso que a gente precisa quebrantar o nosso coração. A gente precisa pedir perdão pra ele. Falar, Deus, eu cometi um erro. E eu sei que isso não é bom, mas eu me arrependo. E se arrepende de coração mesmo. E muda a sua rota. Não repete aquele erro de novo. Entende? Sofra essa metanoia que vai continuar te amando. Infinitamente. Gente, independente do que a gente faz. Por isso que quando eu falo que Deus não liga pro nosso comportamento, é isso. Porque ele nos ama. Agora, a gente que tem que ter responsabilidade de saber, olha, eu errei uma vez, errei duas, errei no mesmo erro, né? Eu vou ficar errando, 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 errando. E vou acessar a misericórdia de Deus todos os dias? Todos os dias. Porque a gente vive pela graça. Não é porque a gente merece, não. É pela graça. Porque se for olhar, gente, nenhum de nós merecemos, né? Porque a gente faz muita coisa errada. Só que a gente vive pela graça. Não é por merecimento. Então, é pela graça. Eu acesso a minha misericórdia. Eu limpo. Por isso que a gente tem que limpar o coração todos os dias. Todos os dias de manhã, você limpa o coração. Fala, Deus, me perdoa. Me limpa. Eu quero fazer certo, sabe? Eu quero ter uma vida mais reta. Qual que é a diferença de uma pessoa, né? Pra outra. É a velocidade com que você se arrepende. Porque tem gente que comete um erro e fica insistindo naquele erro durante muito tempo. Né? Um mês, dois meses, um ano, dois anos. E vai insistindo naquele erro. Agora, tem pessoas que erram e a velocidade com que ele volta pro caminho. Então, se eu errei, eu errei aqui agora. Né? Porque eu não sou perfeita. Eu vou errar. Só que eu me arrependi logo em seguida. E já que eu levantei meu coração, já pedi, Senhor, me perdoa. Sabe? Eu acesso a sua misericórdia, porque eu sei que isso desagrada o teu coração. E eu não quero mais esse caminho. Eu sou fraca. Eu realmente caí, mas eu não quero mais. A velocidade com que você volta. Pronto. Limpou o coração, voltou, arrependeu e não peques mais. Mudou de rota. Aí, vai errando. Mas, é... Isso, gente, não é fácil. Por isso que a gente tem que ter um relacionamento, uma intimidade. Tá? Não é só relacionamento. É intimidade com Deus. Tá? Intimidade diferente. Relacionamento, eu tenho com muitas pessoas. Né? Mas, intimidade. Tem casais que têm um relacionamento de marido e mulher e não são íntimos. Pra mim, ter intimidade, eu preciso de ter tempo de qualidade. De presença. Pra mim, ter intimidade, eu preciso de rasgar o meu coração. Eu preciso de me entregar. Eu preciso de me desnudar pro outro. Entende? Eu preciso me mostrar quem realmente eu sou. Sem reservas. Ele precisa conhecer, me conhecer. O meu melhor, o meu pior. Eu tenho intimidade. É o íntimo. É o interno. É o pra dentro. O feminino é muito isso, né? E quando eu falo de íntimo, interno, pra dentro, é aquilo que tá dentro de mim. É aquilo que eu guardo, que eu me rasgo pro outro. Eu me revelo pro outro. Eu não tenho reservas. É aquilo que... É as minhas profundezas, né? Eu não me escondo. Vocês conseguem entender? E é isso aqui, é intimidade. Gente, então tá, né? Uma... Quase duas horas de live, Senhor do céu. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E aí, hoje à noite, vai ter uma outra live no YouTube, tá? Mas eu vou deixar aqui nos meus stories. Vai ser uma live ao vivo. E aí, eu encontro com vocês lá, tá? Mais tarde. Gente, amei a nossa live. Um beijo, beijo, beijo. Eu nem pedi print, nem nada. Mas dá tudo certo. Né? Eu vou postando aqui. Beijo, beijo. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Com Deus. E aí, eu vou postar aqui, ó. 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 E aí, eu vou postar aqui, ó.